Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Mark e galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui, Jogando com Navarra, mas pra gente ter vocês comigo, vamos continuar a nossa maravilhosa campanha Vem Comigo. Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar presente todo o conteúdo que eu sempre trago pra cá. E aqui na descrição eu vou deixar o link pro meu canal de programação, se você tem interesse, clica lá e se inscreve lá, que vai ser um prazer conseguir passar tudo que eu passo, tudo que eu posso ali pra vocês, pra ficar sabendo de antemão. E também visita esse site aqui, cara, que é o site onde eu coloco o meu curso de programação que vai te levar do zero ao total profissional, tá? Dá uma visitada aqui, dá uma olhada aqui, eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Legal, dito tudo isso, vamos pra Jogatina, o que que tá rolando aqui? Great Britain começou a espalhar, Great Britain e se... Já pegou a exploração? Já, tá com três ideias de exploração? Hein, que porcaria. Galera, é o seguinte, tá? Tem algumas coisas aqui acontecendo, quero mostrar pra vocês. Primeiro, é que nós queremos fazer Royal Marriage com o Nápoles. Sim, por quê? Porque sim, eu quero clamar o trono dele, não é porque eu sou bonzinho não, galera, eu quero clamar o trono dele. Segundo, Otoderps estão em guerra e perderam uma batalha naval gigantesca aqui, tá? Contra a Veneza. O que significa que existe um mundo... Guerra civil ali, ok, boa sorte. Existe um mundo onde... O que que eu fiz essa porcaria de coisa aqui? What the hell? What I'm doing, man? Ok, whatever. Ah, já que eu fiz bobagem, deixa pra lá. Eu quero justificar a guerra aqui em Quito, galera. Justificar a guerra em Quito. Ok, é uma das minhas prioridades. Eu vou vir pra cá, porque senão eu vou esquecer. Esquece. O dedo é dado acesso militar, mas tudo bem. Mas... Thank you. Eu gostaria que vocês viessem para... Cá. Pior caminho do universo, esses que vocês estão fazendo, né? Vou ser muito sincero. Peraí, fica quieto aqui. Ok, cores feitos. Vamos lá. Eu consigo fazer isso. Peraí, pereço pra cá. Pronto. Vamos fazer isso na mão mesmo, porque a IA fazendo não serve. Tá, então esse cara aqui era o Eclame, só que a gente ter... Royal Rage não nos garante que a gente consegue reclamar, então... Foi bobagem o que eu fiz. Não tô nada. Eu posso declarar a guerra em você? Ainda não. No Marrocos eu posso. E os outro Dubs não vêm. Yay! Deixa eu esperar mais um Tic mensal, só pra garantir que eles realmente não vêm. Assim, não que eu tenha medo dos outro Dubs. Não é isso, galera. Existe o momento exato de declarar a guerra nesses caras. O momento exato não é agora. Tudo bem? Vindo pra onde? Pra... Bárbara e Colson. Vamos pegar aqui no estreito. Vou ficar aqui esperando o momento de declarar essa guerra. Você tá indo pra lá, né? Tranquilo. Deixa eu ter certeza. Se eu declarar aqui agora... Os Ultramanos estão cada vez mais negativos de entrar nessa guerra aqui. Cadê os navios? Botarrel. Vindo pra cá. Fazer esses caras pra cá. Iberian Shaw. E de lá eu acho que eles vão ir pra Cádiz, não é isso? Grupo de Cádiz, exato. Vamos todo mundo travar a movimentação. Pronto, ok. Então agora é o momento de declarar essa guerra. Eu já vou iniciar com aquele combate ali. Outro Dubs não vem na guerra. E vamos guerrear aqui por Meknes. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Deixa eu fazer o Seja aqui. Adoraria achar o exército desses caras. Acho que eu não vou achar o exército deles tão cedo. Talvez eu só tire... Opa! Colonial Nation. Yes! Brasil! Boa! Vou chamar ele de Fábio Siqueira. Opa! Fábio Siqueira. Perfeito. Estou pegando os nomes dos padrinhos aqui do canal, tá, galera? Não é aleatório, não. Pode achar até que é aleatório, mas não é. Acordo que não é. Já consigo declarar essa guerra aqui? Consigo. Então, Xiu vai vir. Xiu é quem? É você, né? O Fábio, ele se vira aqui, certo? Vou colocar como objetivo esse lugar aqui e ele se vira. Boa sorte, Fábio. Fábio e Clensen aqui. Legal. Clensen, entre em Seas Mode pra você fazer alguma coisa, cara. Clensen e Seas Mode. Só vai. Faça alguma coisa. Vamos embora. Vou embora. Ah, o cara vazou, velho. O cara vazou. O cara vazou. O cara vazou completo. Ah, galera. Esqueci um pequeno detalhe. Eu queria começar a integrar Aragão. Eu tava pensando sobre isso. Eu acho que já tá no momento. O problema é que minhas techs estão muito atrás, tá? Pra gente integrar qualquer coisa agora. E eu não tenho exatamente as melhores coisas. Ué, por que que... What the hell? Será que eu vou ter que clicar nisso aqui até dar 100%? Dirty, dirty influencer. Pode ser. Pronto, ok. Red Bantus. Yes. Pelo menos dá um... Garante mais grana pra gente. Tá ótimo. Você venha combater, tampar esse lugar aqui. Passa essa batalha aqui daí. Bloqueia aqui, por favor. Pegar todos os navios ali. Ok, ok. Destruir os com sucesso. Deixa eu pegar esses caras. Deletar. Deixa eu ver outra parada aqui. A gente tá acima do limite naval? Não está. Eu não sei exatamente porque eu estou com esses cinco lightships. Mas tudo bem. Vamos pra cá. Ok. Deixa eu pegar vocês. Venham pra cá. Porque tem navios marrocos aqui dando problema. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar esses caras aqui. E vir fazer seige aqui. Vou ficar de olho aqui no que eles estão fazendo. Estão fazendo seige ali também. Eu vim tentar achar os caras de marrocos. Quer saber? Vou bloquear essa região aqui. Vou pegar eles. Vários navios de coisa aqui. Poderia dar upgrade esses navios? 106 do Catos? Pode ser. Projeito e dar upgrade em todo mundo aí. Aproveitar isso aqui. Os navios ali saindo. Ah, entendi. Por quê? Ele está contando que eu tenho estados demais e coisas de menos. Eu sinceramente não sei porquê. Deixa eu achar boas províncias aqui. Vamos colocar em porto. Agora ele para de me encher o saco ali. Ah! Outra coisa que eu esqueci também foi de colocar mais um inimigo na... Agora já foi. 16. Vai ser devastado. Integrar. O Ducatos. Vamos apagar isso aqui. Ele foi pego. A gente até consegue vir pra cá. Preciso naquele lugar. Eu acho que da Tunísia. Só grana e War Reparations é o suficiente. E eu poderia anular o tratado dela com... Exotodarp. Só isso aqui já é o suficiente. Eu não preciso mais do que aquilo ali. Você seria interessante vir pra cá, talvez? Talvez fosse. No lugar está acontecendo alguma zoeira lá. Você pode continuar explorando lugares. Ou vai. E o Paferreira está ali brigando, né? Um de inovação. Dei de prestígio. Portugal e Navarra. Portugal e Castela. Por um de inovação. Pode ser. Nem vale tanto a pena, mas... Eu não faço. Ser amigo de Portugal, não. Vou pegar um exército e fazer cis nesse lugar. Só pra obrigar esses navios a brigar comigo. Vamos continuar entregando um vinho e um voo aqui pra esses caras. Fazendo dinheiro e ganhando mercantilismo tranquilamente. Eu vou forçar uma batalha aqui agora. Olha só. Batalha sendo forçada. Já meteu um... Um break ali, velho. Corre essa. Turamos mais dois navios. Dois navios de comércio. Tiro os deletos aqui. Vamos continuar a conversão. Eu deveria converter Tangers, na real. Reverte aí. Deletei os navios? Deletei. E a gente pode dar upgrade nisso aqui. Isso aqui eu tava olhando já, tá, galera? E eu acho que eu vou pegar em CD Tercio Company. Só pra habilitar a Companhia Tercio aqui. Vai ser da hora. É um tipo de exército ao mais que a gente vai pegar, tá? Não é nada demais, mas vai ser legal aqui. Olha só. Agora eu tenho as Companhias Tercio aqui, tá vendo? Elas custam um tantinho caro. Posso levantar sete agora. Daqui a pouco eu começo a fazer elas aqui. Vocês vão entender o que elas são, tá? Exatamente. A gente vai fazer essa sede aqui de novo pra brigar com eles. Ainda que tá sendo derrubado. Minha guerra é contra o Marrocos mesmo, né? Mais uma batalha ali aconteceu. Engraçado isso aqui. Tudo navios, etc. Deixa eu aguentar isso aqui. Eu posso... Ah, Missionary Strength definitivamente é isso que eu preciso. E agora eu vou juntar pontos pra dar upgrade, né? Mas aquelas três ali ideias. Eram ideias que realmente se fazem necessárias aqui. Ele vai acabar pegando aquilo ali. Então não tem muito o que fazer. Deixa eu espalhar esse cara aqui pra fazer Carpet Siege. Tô esperando que ele cair. Finalmente peguei isso aqui em Aruba. O Duridens. Vocês, por favor, desçam pra cá. Porque eu vou começar... No colonizador. Vou andar pra cá. Colonizador normal. Assim que ele chegar aqui, nós vamos conseguir justificar em Quito. Assim que nós justificarmos em Quito, a gente vai conseguir declarar guerras. Assim que a gente declarar guerras, vai ser tudo maravilhoso. É isso. Tem mais esses caras de volta. Justificar em Quito. E provavelmente o próximo cara se justificar em você, né? Você, inclusive, é aliado de Quito. E Cusco. Oh, crap. Quito é aliado de quem? Um cara que eu não conheço. E de você. De Ichima. Ahm... Tá. O que acontece é declarar guerra e eu estiver aqui, em cima de você. Vou saber o que acontece. Capturei mais avios, capturei. Não quero ficar com eles. E é isso, né? Ok. Foi o cara do Moral of Arms, não é? Exato. Ele vai cair agora. Caiu. Tunísia, você já se entrega? Ainda não? Ok. Realmente eu vou ter que brigar com você, né? Vou fazer Carpet Sish. Onde é o seu exército? Porque você não é possível que você só tenha aquilo ali, né? Por que ele só tem aquilo ali? Vai. Vai. Esses caras espalharem aqui e fazer um Carpet Sish rapidinho. Os caras estão suicidando ali, sei lá por quê. Aqui, 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 e aqui. Espalhar aqui dessa forma. Deixa eles brincarem. Fiz desfeitas. Você, você, você. Pode ir pra cá, pra cá, pra cá. Para ouvir o seu exército. Pode ir. Pode ir pra cá, pode ir pra cá. Já se entrega só com isso aqui. Quero mais alguma coisa? Eu acho que a resposta é não. Não, não quero. O que nós estamos fazendo pra você se livrar da aliança com os outros dirps? Não, já? Já. Ah, isso aqui é o suficiente. Isso aí é o suficiente. Acho que tá ok, então. Granul, Warrap e tá bom. Então, tem esse prestígio aqui. Tem um ponto de prestígio. Vamos usar esse prestígio, então, né? Já com o prestígio tá aí. Vamos usar ele. Vamos usar ele na Galícia, de novo. Cade Roller. Vamos tirar esse aqui de tal, ok? Cade Roller. Todos black-plagged. Vamos ver se ou não é quem me sabe. A gente vai preparar a ofensiva contra esse cara aqui. Marrox já tá todo feito, ó. Cinge aqui. Talvez eu nem precise brigar com ele. Entrega isso aí. Deixa eu ver. Você tem claims aqui, aqui e aqui, ó. Poderia simplesmente passar isso aqui pra claimsing. Isso aqui pra claimsing. Isso aqui pra claimsing. E ir devagar aqui. Isso, isso, isso. Vou pra claimsing. Eles vão tá ok. Ele é legal ainda. Pegar mais algumas coisas aqui, talvez. Não sei. Não sei. Eu estou curioso sobre uma coisa. Eu consigo passar isso aqui, por exemplo. Pro Fábio, se queira. Intergar isso aqui pra ele? Não, né? Não, ok. Era muito mais curiosidade que o Valkyra faz. Não sei. Claimsing, claimsing. Claimsing. Até que não dá. Aqui daria. Como que eu fico a expansão agressiva? Fica controlada, até. O reparistas não está ativo. Significa, talvez, tirar mais uma província daqui. Exato. Ótimo. Isso aqui me deixa feliz, eu acho. Tchau. Tchau. Todos pra Tangers. Todos pra Celta. E tá ótimo. Beleza, ok. Guerras feitas com sucesso. Guerras feitas com sucesso. O Katos. Tudo bem. Estou pegando dois cards do Katos aqui, galera. Porque isso vai me habilitar uma das missões. Não me lembro qual. Tem uma missão que quer que eu tenha dois cards do Katos. Essa aqui. Exatamente aquela ali. Meu cara ainda vai demorar um ano pra chegar ali, meu Deus do céu. Um ano, velho. Um ano. Tá. Meu próximo tratado de paz, a gente tá em 32. Pera. Antes de mais... Oh crap, tem você, né? Tem você. Eu poderia... Eu deveria colocar isso aqui pro Fábio. Fá Ferreira. Fá Ferreira. Isso é Xiu. Que não é aquele cara ali. Eu consigo antigamente. Agora não tem, mas tá bom. É isso mesmo? Isso, né? Ok. Maravilhoso. Passar bem. Em teoria, isso aqui é meu. Não. Do Fábio, ó. O Fábio tinha pegado direto pra ele, né? Deveria ter pego pra mim. E daí eu cancelaria aqui no livro, mas já foi. Você continue a explorar pra mim, por favor. Tá ótimo. Eventualmente, eu acho que eu vou declarar guerras aqui, pessoal. Por colônias apenas. Por quê? Porque isso aqui dá 25% só de Expansion Aggression, tá vendo? De Agressiva Expansion. E pegar menos expansão agressiva por ganhar colônias faz muito mais sentido na minha cabeça. Muito mais sentido na minha cabeça. Eu quero dar em Spawn na Peru. O Peru vai ser uma colônia bem importante pra gente vir pra cá. E você dá Protect Rate aqui em Sevilla. E esses navios vêm pra cá. Você tem a nossa Flagship agora. Maravilhoso. Fazendo grana. 10 Ducatos, tá ótimo. 6 Ducatos de War Reparations. Mas pelo menos agora, nós sobreviviremos sem War Reparations. Que é o principal. Beleza aqui. Vocês. Deixa eu fazer isso aqui. Beleza. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Dividir essa galera um pouquinho. Posso clicar aqui pra ganhar um Explorador com 100 de Tradição. Eu meio que gosto da ideia. Eu acho que eu inclusive tenho espaço pra isso. Vamos fazer isso. E aqui um General com 80 de Tradição. A Quadrinha de Tradição eu não preciso, eu acho. Tá? Estamos bem General até, né? Acho que estamos bem General. Você. Eu gostaria de colocar esse livro aqui. Vamos lá. Preciso que esse cara chegue aqui. Só tem 6 cara de regimento aqui. Quito provavelmente. Não, tem 6 só. Ou menos bom. O cara daqui de baixo que... Talvez me dê problema. Vamos ver. Eu adoraria, Fabian, que você fizesse essas sigas aqui, cara. Porque senão você vai me deixar nessa... Nessa... Nessa guerra aqui pra sempre. É realmente importante que você faça aquela siga. 32 dias ainda. Meu Deus do céu. Que demora. Que demora. Ok. Vamos continuar... Convertendo coisas. Agora dos Subjects. Beleza. Converte tudo aí. Eu tenho 60 pontos pra investir. 25... O primeiro é 25, depois é 30. A gente vai pra 60 pontos. No máximo. Quero eu ativar alguma coisa ou fazer isso? Não quero anexar ninguém. Por enquanto... Pode continuar clicando aqui. Nós estamos ganhando provavelmente bastante, né? Nesse momento. 10 de influência por ano. Ok. Flameson veio aqui ajudar. Boa... Flameson é um bom vassalo, cara. Flameson é um bom vassalo. Finalmente. Velho, a gente tá ferrado, né? Porque isso aqui é um forte nível trem, né? Yep. Ah, o que significa que aquela quantidade de exército que eu tenho lá não é o suficiente. Que porcaria. Eu até poderia tentar criar um mercenário aqui. Esse é você, por exemplo. Mas demoraria. E de cá... Eu consigo criar regimentos aqui? Consigo. Cara, vamos acima do limite aqui, meu. 1, 2, 3. Não tô nem aí. Vamos acima do limite, meu. Eu preciso desse exército aqui. Mas é hora de declarar guerra em você. Vamos declarar... Ué? Vamos criar aí um clan? O jogo ainda não sabe que eu tenho um clan ali? Agora sabe. Obrigado. Agora ficou sabendo. Por algum motivo... Ah, inclusive foi só agora que ele... Utilizou. Ah... Cajamarca é você? Exato. E Itma é aqui embaixo. Ok. Vamos declarar essa guerra. Que não é um bom lugar pra gente se defender. Vamos defender ali. A gente já tá fazendo essa sede aqui, né? Tá tranquilo? Ok. Perfeito. Você, por favor, continue explorando aqui. Deixa eu só olhar pra ter certeza. Tratado de paz em 44. Tratado de paz em 35. Tratado de paz em 37. Tem um clan. Tratado de paz em 37. O qual eu não posso clamar o trono. Porque ele tem um rodeiro. Que é outro transformada, diga-se de passagem. Tá bom. Será que leva a Dinamarca? Sexone. E Ansbach. Sexone é você. Conseguir a aliança com você seria chato pra caramba. Conseguir com a Dinamarca... Seria impossível também. De qualquer forma... Vão deixar o Improvilências acontecendo. Porque vai que, né? Vamos o vai que. Improvilências aqui também. Perfeito. Beleza, né? É um tratado de paz. As coisas estão todas ordenadas aí. Primeiro vai ser com o Nápoles. Depois com o Portugal. E depois... É, depois... O Portugal ainda demora. Querendo ou não. Então tá tudo bem. Veneza tá sendo arrasada pelos outro derps. O outro derps estão tendo problemas ali contra esses caras. E é isso. Eu só espero que ele não se alie com o Castela. Já que ele tá melhorando a relação. Isso eu confesso que... Me deu três tipos de frio na barriga aqui. Vamos... Oh, crap. Eu preciso colocar um inimigo. A gente vai perder Power Project. Tá perdendo Power Project. É muito rápido, né? Perdendo Power Project. Muito, muito, muito rápido. Tudo bem. Ok. Galera, é o seguinte. Ah, Palmeirânia... Cadê? 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 Ah. Vamos lá. Vamos tentar. Vai que. Vai que. Tô perdendo oito milhões de pontos com isso? Estou. Mais um famoso vai que, né? Vai que surge alguém aqui. Deixa lá. Existe um mundo agora onde a gente herda esses caras. Ótimo. É bom ficar de olho nisso, né? Muito bom. Vamos continuar convertendo esses caras. Vou ajudar o máximo aqui o Pa Ferreira a não se tornar da religião errada. É bem ruim que isso acontecesse. Aqueles caras ali já chegaram. Vocês podem ir pra cá, por favor. A gente fazer aquela seja ali e aquela seja aqui. Perfeito. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar, de fato, o meu episódio agora, tá? Tem muita coisa pra gente fazer. Estamos indo devagar aqui. O México tá crescendo. Bastante coisa acontecendo. Enquanto a gente não tá ganhando grana. O Great Breaker não tá aqui. Andando pra ler pra cá, né? Isso é problema. Mas tudo bem. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau.